A exposição à água sanitária dá direito ao adicional de insalubridade e aposentadoria especial? Eu devo medir cloro para os trabalhadores que têm exposição à água sanitária? A água sanitária dá direito à insalubridade por alcalicáustico? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho. E essas aqui são as várias dúvidas que envolvem trabalhadores que têm exposição à água sanitária. Uma outra dúvida muito comum também é o seguinte, Tiago, a água sanitária é um domo sanitário? Sendo assim, não há enquadramento à insalubridade pelo fato de ser um domo sanitário? Será que é isso mesmo? Será que gera o adicional de insalubridade ou não? Uma coisa eu quero afirmar aqui para você. Esse vídeo aqui vai ser um dos vídeos mais completos sobre análise de água sanitária para trabalhadores com direito à insalubridade ou aposentadoria especial ou não. Então acompanha até o final aqui que eu vou dar vários detalhes técnicos, vários direcionamentos técnicos para vocês que vocês vão conseguir analisar para saber se realmente há enquadramento ou não à insalubridade ou aposentadoria especial para exposição à água sanitária. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, pessoal, nesse canal que a gente tem muito, mas muito conteúdo mesmo relacionado a LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no E-Social. E se você também quer ser notificado direto no WhatsApp, eu tenho um grupo no WhatsApp. Pessoal, esse grupo aqui, nós temos direcionado ele para fazer divulgação dos nossos conteúdos, dos vídeos, das lives, de todo o nosso conteúdo mais relevante a gente tem divulgado nos grupos do WhatsApp. Por exemplo, esse vídeo aqui foi divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Então se você ainda não faz parte, entra no grupo, faça a leitura desse QR Code ou descrição aqui do vídeo, vocês vão achar o link que vocês serão direcionados lá para o grupo do WhatsApp. Entra lá porque direto a gente posta muito conteúdo lá nos grupos, tá? Mas vamos lá. Vamos responder a pergunta do vídeo de hoje, tá? Trabalhadores expostos com exposição à água sanitária, tem direito à insalubridade? E a primeira pergunta também que vem é a seguinte. Tiago, a água sanitária, ele é um dono sanitário? Então a Anvisa, ela permite a utilização desses produtos por pessoas sem treinamento e etc. E aí, Tiago, realmente, por ser um dono sanitário, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade? Porque se é um dono sanitário, em tese não é insalubre. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, aonde está escrito que os produtos dono sanitários, tá? Não podem gerar o adicional de insalubridade ou aposentadoria especial. Eu vejo muitos, não, alguns colegas falando isso. Ah, por ser dono sanitário, não classifico como insalubre. Ok. Mas aonde está escrito isso? Temos referência na NR15 ou alguma legislação, norma, lei, decreto que determine que por ser dono sanitário não enquadra o adicional de insalubridade? Eu já te afirmo que não, tá? A gente não tem, não temos nenhuma legislação que nos dê base para dizer que produtos donos sanitários não dão enquadramento em insalubridade ou aposentadoria especial. Sendo assim, cabe a nós avaliarmos a condição insalubre ou não. Tá? Então vamos lá. Como que é feito essa análise da insalubridade? Ok? Então aqui, primeiro, a regra para analisar os agentes químicos, pessoal, que eu vou mostrar aqui agora, ela é a mesma para qualquer agente químico. O que eu vou explicar aqui agora para vocês, ela se aplica não só à água sanitária, mas a qualquer outro produto químico que o trabalhador tiver exposição. Inclusive, eu ensino com passo a passo bem detalhado lá no meu curso de agentes químicos e também no meu curso de higiene ocupacional. Então já fica a dica aí para vocês também que quiserem se capacitar. Ok? Então vamos lá. Para a gente analisar um produto químico, para saber se ele é insalubre ou não, ou se ele é especial ou enquadra na aposentadoria especial ou não, a primeira análise a ser feita é inspeção em campo. Cara, você tem que ir em campo, você tem que saber. Qual é os dados do produto químico? Qual é o nome comercial, a marca, modelo, de preferência tire foto da embalagem, do equipamento. Por que você precisa dessa informação? Porque é com base nessa informação que você vai procurar a FISP. Você não pode, ou a FDS, a ficha de informação de segurança de produto químico, ou a ficha com dados de segurança. Você vai ter que pesquisar, procurar essas fichas. Por quê? E detalhe, tem que ser exatamente do produto que o trabalhador trabalha. Para quê? Para você fazer uma análise, para poder consequentemente determinar se haverá ou não enquadramento em insalubridade. A forma de utilização também, a frequência, a quantidade utilizada, tempo que ele fica utilizando esse produto, porque isso também vai nos direcionar se haverá ou não enquadramento, ou até mesmo se haverá ou não necessidade da quantificação. E quem utiliza, quem é o funcionário, ou a função, ou o GHE ou GSE, que utiliza esse produto. Porque é com base nisso que eu vou fazer o meu laudo. Então a primeira coisa é fazer uma inspeção em campo para saber pegar os dados dos produtos e a forma que é utilizado esse produto também. Ok? Depois, com essas informações, eu vou procurar a minha FISP, que é o FDS. Lembrando que a FISP, que ela está deixando de existir, tá? E foi substituída pela FDS. Porém, todavia, entretanto, em 2024 as empresas devem substituir as suas FISPs por FDS. Mas a gente sabe que isso demora. Tem muita empresa que não faz atualização das suas FISPs. Então, por isso que eu deixei FISP aqui ainda. Você vai pesquisar como FISP ou como FDS. Mais atualizado é FDS, ok? Então você vai pesquisar na internet e achar as FISPs dessa água sanitária, ok? Depois, com a FISP em mão, você vai pegar a relação dos agentes químicos presentes na FISP e vai analisar. Esses agentes químicos estão presentes no anexo 11, 12 ou 13 da NR15? Esses agentes químicos estão presentes no anexo 4 do decreto 3048? Porque só vai ser insalubre se o agente químico estiver presente no anexo 11, 12 ou 13 da NR15. E só vai ser especial se o agente químico estiver no anexo 4 do decreto 3048. Caso contrário, não haverá enquadramento à insalubridade ou aposentadoria especial, ok? E, por último, analisar o agente químico conforme o enquadramento. Se o agente químico estiver no anexo 11 ou 12 da NR15, ele é analisado de forma quantitativa. Se ele estiver no anexo 13, é analisado de forma qualitativa para a insalubridade. E o agente químico do anexo 4 do decreto 3048, que tiver limite de tolerância, ele é quantitativo. E o que estiver no anexo 13 ou não estiver em nenhum dos anexos da NR15, ele vai ser avaliado de forma qualitativa, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Eu baixei a física de algumas marcas de água sanitária. Então, fui na internet e peguei físicas aleatórias mesmo, tá? Peguei de três águas sanitárias diferentes, para me mostrar para vocês que há diferença entre uma marca e outra, entre um fabricante e outro, tá? E detalhes, vocês vão ver aqui duas que são do mesmo fabricante, mas são produtos diferentes e que vão ter ali, às vezes, concentrações diferentes também, tá? Então, aqui, peguei físicas na internet, lembrando que, na prática, na hora do vamos ver, você tem que pegar a FISP, que é daquela água sanitária que é trabalhada pelo trabalhador. Você não pode pegar qualquer uma da internet, você tem que pegar específica. Aqui, como é um vídeo instrutivo, onde eu estou ensinando a fazer análise, eu peguei qualquer uma aqui, só como um estudo de caso, tá? Então, a primeira água que eu peguei, a água sanitária que eu peguei aqui, é da marca Iambi, ok? A água sanitária. E, olha só, no item 3 da FISP, que ele vem trazendo para a gente a relação dos agentes químicos presentes. E, nessa FISP, ele reconheceu apenas a presença do hipoclorito de sódio, tá? Então, nós temos aqui a presença do hipoclorito de sódio nesta água sanitária, ok? Agora, uma outra aqui, também da marca Iambi, só que aqui, a água sanitária supercândida, tá? É um outro modelo aqui de água sanitária. Nessa FISP, ele reconheceu a presença de hipoclorito de sódio também e de água industrial, tá? Então, ele só reconheceu água, que aqui, no caso, seria o H2O mesmo, né? E o hipoclorito de sódio, tá? Então, só reconheceu a presença desses dois agentes químicos, tá? Hipoclorito e água. Agora, olha essa terceira FISP aqui, ó, da marca Polimix, tá? Água sanitária Polimix. Ele trouxe aqui no item 3 as substâncias hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, tá? Então, tomem muito cuidado. Não baixem FISPs aleatórias. Baixem a FISP específica do produto químico que o trabalhador trabalha. Mesma marca, mesmo modelo, porque podem ter produtos diferentes. Podem ter agentes, substâncias químicas diferentes entre uma marca e outra, entre um modelo e outro, tá? Então, aqui eu já tô mostrando. Essa água sanitária aqui da Polimix, ela tem hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, tá? Pra quem não sabe, o cloreto de sódio aqui é o sal de cozinha, né? É o sal de cozinha, ok? Então, tomem cuidado. O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar, tá? A gente vai pegar esses agentes químicos e vamos listar eles. Então, aqui no caso, eu juntei de todas as três FISPs, tá? Lembrando que você vai fazer, quando você fizer isso, você vai fazer daquela que você estiver analisando, tá? Então, aqui eu peguei os três só pra me mostrar pra vocês que esses aqui são os agentes mais comuns da gente encontrar numa FISP. Principalmente hipoclorito de sódio e hidróxido de sódio. Esses dois aqui são os mais comuns da gente encontrar nas FISPs de água sanitária, tá? Então, aqui eu trouxe esses modelos justamente por conta disso, tá? Aí você vai me perguntar, Thiago, e cadê o cloro? Cadê o cloro? Tá? Pessoal, vocês viram que essas FISPs, elas não reconhecem a presença do cloro. Mas olha só, o que que algumas delas trazem? Ó, aqui na primeira FISP, que lá, ela traz assim, ó. Perigos mais importantes. Incompatível com ácidos reagindo e formando gás cloro. Nós temos aqui também a segunda FISP que também, ele trouxe assim, ó. Perigos mais importantes. Na decomposição do... Acho que se eu não... Hipoclorito de sódio. Na recomposição do hipoclorito de sódio. conduz-se a gás cloro com propriedades tóxicas e etc. O que que acontece, pessoal? E aqui agora eu vou entrar numa polêmica. Tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui podem ser que não concordem comigo, tá bom? Então, o gás, o hipoclorito de sódio, ele pode sim gerar gás cloro, tá? Ele pode sim gerar o gás cloro. Só que o hipoclorito de sódio, ele vai gerar o gás cloro normalmente quando ele tá em contato com algum ácido. Tá em contato com algum ácido, ele vai tá liberando o gás cloro. Então, o hipoclorito de sódio ali, a água sanitária, tá? Ela vai ter pequenas liberações de gás cloro, mas tem. Eu sei que tem alguns colegas que falam não, é só em contato com o ácido que vai liberar o gás cloro. A água sanitária, se ele não tiver contato com o ácido, não vai ter liberação de gás cloro. Por isso que aqui o primeiro adendo é tomar cuidado com aquilo que você mistura a água sanitária na sua casa. Porque dependendo daquilo que você misturar a água sanitária, vai sim ter liberação do gás cloro, tá? Agora, se eu só tô usando água sanitária pura, misturada com água, com H2O mesmo, com água, né? Fazendo a solução ali com água e água sanitária. Vai ter liberação de gás cloro? Tá? Então assim, eu, eu, Thiago, tá? Eu defendo que sim, vai ter. Mas em quantidades ínfimas, com quantidades muito pequenas. Eu mesmo já fiz várias medições de cloro pra trabalhadores com exposição à água sanitária. Cara, nunca acha nada. Nunca dá valores acima do nível de ação, do limite de quantificação, né? Nem do nível de ação. Dificilmente dá valores acima do limite de quantificação. Mas tem liberação de cloro? Tem, tá? Tem liberação de cloro. Mas a quantidade é tão pouca que às vezes acaba sendo até irrisória. Mas tem exposição à cloro, tá? Então o que eu quero dizer pra vocês é justamente isso. Vai ter liberação de cloro? Vai. Só que o maior cuidado que eu tenho que tomar é a água sanitária, o hipocloreto de sódio. Quando ele é associado a algum ácido, ele vai ter liberação de cloro. Aí eu tenho uma liberação mais abundante de cloro. Mas só o hipocloreto de sódio ao ar livre ou misturado com água vai ter liberação do gás cloro? Tem, mas em pouquíssimas quantidades, tá? Praticamente sendo irrisório. Mas pode sim ter a presença do cloro, ok? Então vamos lá. Então acrescentei aqui na nossa lista o cloro. Mesmo que a FISP, que ela não reconheça de forma direta a presença do cloro, mas ela faz algumas citações, algumas observações em relação à presença do cloro na água sanitária, ok? Então vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada um desses agentes químicos para saber se haverá ou não o enquadramento da insalubridade, ok? Então aqui, a primeira análise que a gente tem que fazer é estes agentes químicos estão presentes na NR15? Qual o anexo? Estão presentes no anexo 4 do decreto 148 e fazem parte da LINACH, que é a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos, tá? Então eu tenho que fazer essa análise. Eu vou pegar agente químico para a gente, eu vou pegar o hipoclorito de sódio, vou lá na NR15 e vou pesquisar. Tem hipoclorito de sódio no anexo 11, 12 ou 13? Depois eu vou pegar o hipoclorito de sódio, eu vou pesquisar. Está no anexo 4? Depois eu pego o hipoclorito, está na LINACH? E eu faço isso para cada um desses agentes químicos. Para agilizar, eu já fiz tudo isso, né? Então o hipoclorito de sódio, aqui a gente tem uma polêmica, né? Tem alguns colegas que podem classificar o hipoclorito de sódio como sendo alcalicáustico, que eu vou falar sobre essa polêmica daqui a pouco. Outros já não classificam o hipoclorito de sódio como alcalicáustico. Então quem classifica o hipoclorito de sódio como alcalicáustico, ele pode sim ser caracterizado como insalubre. Para quem não classifica, ele acaba não caracterizando como insalubre, tá? Então existe sim essa polêmica, tá? Existe sim essa polêmica. Mas vamos lá, agora a gente vai trabalhar ela aí com vocês também. Agora o hipoclorito de sódio, ele é um composto de cloro. Então ele está no anexo 4 do decreto 3048, tá? O mesmo aí aqui, o hidróxido de sódio. Aqui a gente não tem dúvida, ele é um alcalicáustico, ele pode ser um alcalicáustico, ok? Ele pode ser um alcalicáustico, então ele pode ser enquadrado como insalubre. Para aposentadoria especial, não. Cloreto de sódio não é insalubre porque não está lá, mas pode enquadrar como especial porque ele também é um composto tóxico de cloro. Água, água que é H2O, tá, pessoal? Água que a gente usa para beber mesmo, né? Não é insalubre nem especial, né? E o cloro, ele pode sim ser insalubre e especial porque está na NR15 e também está no anexo 4 do decreto 3048, ok? Então vamos lá, vamos aqui para a próxima análise. Agora a gente vai analisar agente químico por agente químico, um por um. A começar pelo hipoclorito de sódio. Vocês lembram que eu falei que o hipoclorito de sódio, ele tem uma polêmica, tá? Qual que é a polêmica dele? Porque tem alguns colegas que podem classificar ele como alcalicáustico, outros não, tá? Então aqui, para que um agente químico seja considerado como um alcalicáustico, tem algumas análises a serem feitas. A primeira análise a ser feita é, este agente químico, ele deve ser um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. Ele deve fazer parte da família 1A ou 2A da tabela periódica, tá? Então ele tem que fazer parte de uma dessas famílias, que são famílias de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. O sódio, tá? O sódio, ele faz sim parte da família 1A da tabela periódica. Ou seja, o sódio, ele é um metal alcalino. Por que da polêmica, tá? Que existem alguns colegas que defendem que um alcalicáustico será única e exclusivamente um hidróxido, tá? Quando a gente pega aqui, por exemplo, deixei até aqui do lado como referência, esse livro aqui, ó, Guia de Propriedades Nocivas das Substâncias Químicas, do autor Pradioti Patinaí, que nem sei se eu falei certo o nome do autor. É um livro traduzido em português. Aqui nesse livro, ele fala que um alcaline, ele é de preferência, ele também não traz como sendo o absoluto, tá? Ele traz aqui como é de preferência um hidróxido. Então se a gente pegar ele aqui, ele vem trazendo que o... Para ser um álcool, ele de preferência, ele é um hidróxido. Então eu vejo alguns colegas pegando esse texto aqui, ó. Vou até pegar aqui, ó. Página 181, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, ó. Ó. Ele traz aqui para a gente na parte de álcool, que está... Que álcool são bases solúveis em água, sendo que a maioria deles são hidróxidos de metais alcalinos e de metais alcalinos terrosos, tá? Onde ele traz a maioria deles. Então não é absoluto. Então o autor, ele fala que a maioria deles poderão ser hidróxidos, tá? Só que aqui tem umas... Tem um raciocínio em cima disso aqui também. Tiago, e o que você considera? Eu, eu, Tiago, particularmente, Eu vou analisar se ele faz parte da família 1A ou 2A da tabela periódica, tá? Ser um hidróxido, tá? Ser um hidróxido já é uma indicação de que ele será um álcool e cáustico. Ou tem uma probabilidade maior de ser um álcool e cáustico. Mas eu não foco única e exclusivamente em ser ou não um hidróxido. Mas ser um hidróxido já vai me dar uma forte indicação de que ele é. Tem alguns colegas que não, que colocam como absoluto. Tiago, somente hidróxidos serão álcooles cáusticos, tá? Então tem alguns colegas que trazem isso como sendo absoluto. Só que, vamos lembrar, o que é um álcool e cáustico? Álcool. Ele tem que ser um metal alcalino. Ou seja, ele tem que ser uma base. Quando a gente pega lá a análise do pH, né? A gente tem o pH 7, que é o pH neutro. Abaixo de 7 são os pHs ácidos. Ácidos acima de 7 são os pHs básicos. Então, assim, para ser um álcool e cáustico, álcool é o quê? Quando eu tenho um pH básico, tá? Um pH acima de 7. Então, pHs abaixo de 7 serão ácidos, tá? pHs acima de 7 serão bases. Então, para ser um álcool, ele tem que ter um pH naturalmente acima de 7. Porém, vai ser um álcool, não tô falando de cáustico, tô falando de álcool. Porém, a gente tem, na tabela periódica, já informado os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Então, esses são a indicação de agentes químicos, substâncias químicas, que já são identificados como alcalinos, ok? Então, para ser um álcool e cáustico, a primeira coisa, ele tem que ser um metal alcalino, um metal alcalino terroso. Segunda característica, ele tem que ser um cáustico. O que é cáustico? A definição, ou melhor, cáustico, só para a gente analisar aqui, quando a gente vem no dicionário, eu peguei aqui o dicionário priberano, cáustico, ele significa o quê? O rosivo, que queima a pele ou outros tecidos. Então, cáustico é sinônimo ali de corrosivo. Então, já que cáustico é sinônimo de corrosivo, eu vou pegar a definição de corrosivo à pele da NBR 14.725. Por quê? Como eu não tenho definição na legislação trabalhista, eu vou pegar uma definição técnica que tenha validade. Então, eu vou pegar uma NBR, que é a NBR da FISP, que agora é da FDS. Então, esta NBR, ela vai trazer para mim a definição de corrosivo. E é importante a gente saber a diferença de corrosivo para irritante. Porque a maioria das substâncias alcalinas, elas causam irritação. Elas não causam corrosão. Então, só vai ser um álcool cáustico se a substância alcalina for capaz de ser corrosiva. Por isso que a maioria dos hidróxidos, ou grande parte dos hidróxidos, são classificadas como álcool cáustico, porque tem um poder de corrosão muito grande. Porém, outras delas são apenas irritantes. Então, é importante trazer essa diferença de corrosividade para irritação. Então, a gente viu que cáustico é ser corrosivo. Então, quando nós pegamos aqui a NBR 14.725, agora aqui de 2023, corrigido agora em 2024, ela traz para a gente aqui a definição de corrosão à pele e irritação à pele. Corrosão à pele, ele deve causar lesão irreversível à pele. A irritação, ele causa uma lesão reversível à pele. Quando a gente pega, existe um manual da ABQIM, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Produtos Químicos, os fabricantes de produtos químicos, alguma coisa assim, eu não lembro a sigla de forma correta. Ela traz ainda lá no manual dela, que é lesão irreversível com uma exposição de até 4 horas. Então, ou seja, o agente químico entrou em contato com o corpo, em até 4 horas, ele causa uma lesão irreversível à pele. E o irritante, ele causa uma lesão reversível à pele em até 4 horas. Essa é a base que a gente usa para ser um álcool caos, ou melhor, para ser um corrosivo. Então, a NBR, ela traz para a gente a definição de corrosão, que vai causar danos irreversíveis, uma lesão irreversível à pele. E o irritante, ele causa um dano reversível à pele. Causa dano? Causa, mas é reversível. A corrosão é o quê? Irreversível. Cáustico é sinônimo de corrosão. Então, para ser um álcool caosico, ele deve ser um metal alcalino, ou um metal alcalino terroso, e deve ser corrosivo. Se ele não for corrosivo, ou não for metal alcalino, ou metal alcalino terroso, não é um álcool caosico. Então, vamos lá. Agora, aqui só uma dica para vocês também, que vocês viram que eu peguei a NBR aqui atualizada. Então, tem uma dica de acesso gratuito às NBRs, tá, pessoal? Então, aqui para quem é engenheiro, através desse site aqui do catálogo da BNT, em parceria com o CREA e com o FEA, vocês conseguem acessar de forma gratuita, para quem é engenheiro, tá, de forma gratuita, todas as NBRs que vocês quiserem. Eu não sei se você consegue imprimir, mas se você consegue acessar, ler ela por completo, você consegue. É só entrar com o seu CPF, o teu número do registro nacional do CREA, do CONFEA, no caso, né, e você consegue, se você não tem um login, você cria um login lá e você consegue ter acesso a qualquer NBR de forma gratuita. Só uma dica aí para vocês também. Tiago, não sou engenheiro, aí vai ter que pagar, não tem para onde correr, tá bom? Mas para quem é engenheiro, o nosso conselho de classe permite o acesso gratuito às normas da BNT, ok? Mas vamos lá. O hipoclorito de sódio. Então, a nossa análise é do hipoclorito de sódio. Ele é corrosivo ou ele é irritante? Aí a gente tem também uma polêmica. Eu fui buscar algumas referências técnicas, tá? Existe um site muito conceituado a nível mundial, que é o PubChain. O PubChain, inclusive tem um link, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para vocês. O PubChain, ele classifica o hipoclorito de sódio com um oxidante forte e pode causar corrosão. No site da PubChain, ele fala que o hipoclorito de sódio pode sim causar corrosão. Já que esse livro que eu mostrei para vocês aqui, do Pradioti Patinaik, ele fala que os hipocloritos causam apenas irritação à pele. Que também é um livro muito conceituado, tá, pessoal? É uma referência técnica muito conceituada. Então, a gente tem essa polêmica envolvendo o hipoclorito de sódio. Só que eu vou dar um direcionamento melhor para vocês. Esqueçam, tá? Esqueçam essa polêmica. Vamos analisar o quê? A FISPIC. A FISPIC é que ela vai trazer o direcionamento para a gente. Eu vou pegar aqui. Isso aqui foi a primeira FISC que eu mostrei para vocês. Quando eu pego lá no item 9 dela, ou em algum lugar, às vezes é o item 9, é o item 8, né? Ela depende da FISPIC, ela está em lugares diferentes, tá? Ela vem trazendo para a gente a informação se ele é um irritante ou ele é um corrosivo. Olha só, corrosivo e irritante à pele, a própria FISPIC não está reconhecendo. Então, eu, Thiago, se eu fosse analisar essa FISPIC, lembrando que nessa FISPIC só tem hipoclorito de sódio, tá? Só tem hipoclorito de sódio nessa FISPIC. Ela está falando que não é corrosivo nem irritante. Eu, Thiago, já não classifico ela como álcool alicáutico. Por quê? Porque a própria FISPIC não reconheceu a causticidade, que é o quê? A corrosão à pele. Então, eu, se eu fosse enquadrar esse hipoclorito de sódio para insalubridade, eu não reconheceria ele como insalubre, tá? A mesma coisa dessa segunda FISPIC aqui, ó. Daquele segundo agente químico que nós analisamos, tá? Ó, principais sintomas, dificuldade de respirar e irritação à pele. Lembra da diferença de irritação para corrosão? A FISPIC, lembrando, a NBR da FISPIC foi a que eu utilizei aqui para trazer as definições para a gente. Segundo a FISPIC, ele causa irritação à pele. Se é irritante, não é corrosivo. Se não é corrosivo, não é cálcico. Então, esse agente químico aqui, que no caso também é somente o hipoclorito de sódio, não haverá um enquadramento como álcool em cálcico. Por que não? Porque ele é apenas um irritante. Agora, olha a terceira FISPIC aqui da Polimix. Ó, danos que eles causam aqui, ó. Pele pode causar queimaduras graves. Lembra a definição de corrosão, tá? Causa corrosão à pele, lesão à pele de forma irreversível. Apesar que aqui nessa FISPIC não achei com todas as palavras, porque tem algumas que traz. Corrosivo à pele. Traz com todas as palavras, né? Corrosivo à pele. Aqui ele não trouxe com todas as palavras, nem que é irritante, nem que é corrosivo. Mas ele trouxe essa condição que causa queimaduras graves. Então, eu classificaria como corrosivo. Porém, você lembra que essa FISPIC, ele tem o hidróxido de sódio? Entendeu? A diferença é que essa FISPIC, ela tem o hidróxido de sódio. Ok? Então aqui, pessoal. A análise desse hipoclorito de sódio. Analisando a FISPIC, a FISPIC reconhece, tá? Ele reconhece que esse é um cáustico. Agora, provavelmente isso vem do hidróxido e não do hipoclorito de sódio, tá bom? Mas, como a gente está analisando aqui, ó. Para ser classificado como insalubre esse hipoclorito de sódio e como sendo um álcool cáustico, ele deve fazer parte da família 1A e deve ser corrosivo. Então, ao analisar a FISPIC ou a FDS, a FISPIC ou a FDS tem que reconhecer a corrosão à pele. Tiago, se a FISPIC vem trazendo o termo irritante, com pH acima de 11,5, eu não classifico como álcool cáustico. Porque se a própria FISPIC trouxe que ele é irritante, ele não é corrosivo. Automaticamente não há enquadramento como álcool cáustico. Porque para ser álcool cáustico, ele tem que ser cáustico. O que é ser cáustico é ser corrosivo. E a FISPIC tem que me trazer essa informação. Se ele é um corrosivo ou se ele é um irritante, tá? Então, aqui, para ser que o hipoclorito de sódio seja classificado como álcool cáustico, ele tem que ser corrosivo. Onde que eu vejo isso? Na FISPIC. Se a FISPIC trouxe lá é, sim, corrosivo. Aí a gente tem que lembrar o seguinte. O trabalhador trabalha com esse produto puro ou mistura ele com água ou com algum outro produto? Tiago, é puro. Então, beleza. A análise da FISPIC é o suficiente para falar que ele é um álcool cáustico. Ah, não, Tiago. Ele mistura com água. Então, eu tenho que fazer a análise do pH. Porque, inclusive, também ali na NBR da FDS, ela traz também uma das características que vai fazer com que aquele produto seja um corrosivo é ter um pH acima de 11,5. Então, para ele ser corrosivo, ou ele tem um pH abaixo de 2, aí são uns ácidos, que não é o caso, ou ele tem que ter um pH acima de 11,5, que aí são as bases que vão ser também cáusticos. No nosso caso, é um álcool cáustico, que é uma base cáustica, uma base corrosiva. Então, ele tem que ser um metal alcalino, metal alcalino terroso, e tem que ter um pH, ou melhor, a FISPIC tem que reconhecer a corrosividade, porque se for irritante com pH alto, não é corrosivo, não é álcool cáustico. Para ser um álcool cáustico, a FISPIC deve reconhecer a corrosão à pele. A FISPIC deve reconhecer a corrosão. Se não, não vai corrosivo. Porque, assim, a análise, pessoal, para identificar se ele é um corrosivo ou não, não é com base única e exclusivamente no pH. Por isso que, às vezes, eu tenho uma base alcalina, eu tenho uma base mais forte, só que ele não é cáustico, ele é irritante. Por quê? Porque quem preparou a FISPIC não analisou única e exclusivamente o pH, que é, inclusive, o que a NBR traz. Ela traz outras informações para a gente identificar se ele vai ser um irritante ou não, se ele vai ser um corrosivo ou não. O pH faz parte dessa análise. Mas, como a gente não está elaborando a FISPIC, nós estamos apenas analisando a FISPIC, quem vai me direcionar se ele é um cáustico ou não é a FISPIC. Se a FISPIC falou que é corrosivo, eu vou identificá-lo como cáustico. Porém, essa causticidade vai se manter na solução. Imagina que o cara pegou água sanitária e misturou com água. Misturou com água, possivelmente, aquele pH tende a baixar. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o pH daquela solução. Se a FISPIC falou que é corrosivo, ele tem um metal alcalino terroso ou um metal alcalino, e a solução se manteve acima de 11,5, então, aí sim, ele é um álcool cáustico. Porém, para ser insalubre, este álcool cáustico deve ter contato com a pele do trabalhador. Então, aqui, o hipoclorito de sódio ser classificado como álcool cáustico, ele deve ser um metal alcalino, um metal alcalino terroso. A FISPIC, ou FDS, deve reconhecer que ele é corrosivo. Se o trabalhador mistura esse hipoclorito de sódio com água ou com qualquer outro produto químico, eu tenho que analisar o pH, e esse pH tem que estar acima de 11,5, e para ser insalubre, deve haver um contato dérmico do trabalhador, desse produto com a pele do trabalhador. Aí sim haverá enquadramento da insalubridade. Mas, assim como nós vimos, a maioria dos hipocloritos de sódio, das águas sanitárias que nós vimos, não é reconhecida corrosividade. É reconhecida apenas a irritação à pele. Se ele é irritante, não é corrosivo. Se ele não é corrosivo, não é cáustico. Mesmo ele sendo um álcool, ele vai ser um álcool irritante, não vai ser um álcool cáustico. Entenderam a dica? Então, vamos lá. Enquanto a aposentadoria especial, Hipoclorito de sódio, ele é um composto tóxico de cloro, pelo fato de ter cloro na sua estrutura molecular. Então, pode gerar um enquadramento à aposentadoria? Pode. Eu, Tiago, eu analisaria o seguinte. Se ele é um álcool cáustico, para ser especial, ele deve ser classificado como um álcool cáustico. Se ele não é um... Se você não, Tiago, não classifica ele como um álcool cáustico. Então, você vai analisar o seguinte. Se o trabalhador tem uma exposição dérmica, esse é agente químico, sem as devidas proteções. Quando... Agora aqui, uma base para a aposentadoria especial. Isso aqui eu falo com mais detalhes lá no meu curso de elaboração de LTCAT-LIP. E fica a dica para vocês. Quando um agente químico está no anexo 4 e possui limite de tolerância no anexo 11 ou 12 da NR15, ele só vai ser especial se ultrapassar os limites de tolerância. Se o agente químico está no anexo 4 do Decreto 348, não possui limite de tolerância no anexo 11 ou 12, porém ele está no anexo 13 da NR15, ele só vai ser especial se executar das atividades do anexo 13. Se o agente químico está no anexo 4, não está presente no anexo 11, 12 ou 13 da NR15. A análise é feita de forma qualitativa. Como? Eu vou analisar quais são as vias de exposição a esse agente químico. Ou seja, como que esse agente químico causa danos à saúde do trabalhador? Por via digestiva, por via respiratória ou por via dérmica? Ah, no caso do hipoclorito de sódio, ele vai causar danos por via dérmica. Aí você vai pesquisar literaturas que dão base para isso, tá? Então ele vai causar danos pela pele, por exposição à pele do trabalhador. Então para ser classificado como especial, o trabalhador deve ter uma exposição dérmica a este hipoclorito de sódio. Ou seja, o hipoclorito de sódio tem que entrar em contato com a pele do trabalhador sem proteção, ok? E com uma exposição permanente. Aí haverá um enquadramento à aposentadoria especial. Se não tiver exposição dérmica ou a pele estiver protegida, mas lembrando que falando de EPI tem que garantir a eficácia, não haverá enquadramento à aposentadoria especial. Então assim, aqui vai depender muito da tua linha. Se você classifica o hipoclorito de sódio como sendo um álcool alicáutico, ele tem que estar na Nexo 13. Se você não defende essa forma, você vai analisar como que ele gera danos à saúde do trabalhador. No caso é pela pele. Se o trabalhador tiver uma exposição à pele de forma permanente, haverá um enquadramento. Então vai depender também da tua linha aqui. Depois, vamos para o próximo agente, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ele possivelmente será um álcool alicáutico. Aí a análise do álcool alicáutico é igual o que nós acabamos de ver do hipoclorito de sódio. Ele tem que ser um metal alcalino, metal alcalino terroso. No caso, o sódio é um metal alcalino. A física deve reconhecer a corrosão. Ele deve ser corrosivo à pele. A solução, se ele mistura o hidróxido de sódio, ou seja, aquela água sanitária com uma outra água, com alguma outra solução, você tem que analisar o pH daquela solução. E o trabalhador tem que ter exposição dérmica para aposentadoria especial. Não há enquadramento para aposentadoria especial, porque o hidróxido de sódio não está presente no anexo 4 do Decreto 3048. Lembrando que somente aquela física que tem a presença do hidróxido de sódio foi reconhecido a corrosividade daquele produto, ou seja, possivelmente por conta do hidróxido de sódio. Cloreto de sódio. Pessoal, isso aqui é um sal de cozinha. Sal de cozinha não está na NR15, por isso não será insalubre. Agora, o sal de cozinha pode ser especial? Ele está no anexo 4. Porque o cloreto de sódio é o quê? Ele é composto de cloro. Ele é um composto de cloro. Agora, em que momento o sal de cozinha causa danos à saúde do trabalhador? Segundo o site PubChain, tem aqui também um link para vocês que eu vou deixar aqui também na descrição, ele reconhece a toxicidade do cloreto de sódio para ingestão excessiva de sal. Então, ele não traz para a gente, ainda tem uma lida boa ali no site do PubChain para verificar se ele traz dano respiratório, se ele reconhece exposição respiratória ou exposição dérmica ao sal. Não vi em reconhecer, tá? Ah, Tiago, mas tem uma outra literatura que reconhece. Beleza. Eu pesquisei somente em um site, que é o que eu confio, o site do PubChain. Mas aí seria interessante pesquisar em outras literaturas. Nesses livros aqui do Patinaik, ele nem reconhece o cloreto de sódio, né? Porque aqui a gente tem propriedades nocivas de algumas substâncias químicas, mas não de todas, tá? Mas ele traz inúmeras ali, ele não trouxe nada sobre cloreto de sódio no livro dele, tá? Agora, no site do PubChain, a gente tem lá, mas ele não reconheceu riscos respiratórios ou dérmicos, somente por ingestão excessiva. Então, em tese, pessoal, o cara receber insalubridade por cloreto de sódio, ele tem que ingerir de forma excessiva a sal de cozinha. Ou seja, em tese, não vai ser classificado como especial. A não ser que o cara tome em excesso, tá? Porque é a única forma com que eu identifiquei que ele pode fazer mal. Ah, Thiago, eu trabalho numa indústria que fabrica sal, né? E existe doença. Não, então beleza, cara. Então aí você tem que buscar uma referência técnica que dê base pra exposições respiratórias ao sal. Se você achar e o trabalhador tiver essa exposição, pode sim haver enquadramento à aposentadoria especial, ok? Água, H2O, não tem enquadramento nem pra insalubridade, nem pra aposentadoria especial. E por último, e também polêmico, nós temos a presença do cloro. Pessoal, cloro tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15, tá? Se o trabalhador estiver exposto ao cloro, você só pode dizer que é insalubre ou não, medindo, ok? Ah, Thiago, mas é jogar dinheiro do cliente fora, fazer quantificação de cloro pra água sanitária. Não tem problema, se você não quiser medir cloro, porque você tem a tua convicção de que não vai dar nada na medição, você simplesmente não cita o cloro no seu laudo. Se você citar que o trabalhador está exposto a cloro no seu laudo de insalubridade ou no seu LTCAT, você precisa quantificar. Mas se você não citar, você tem que ter a certeza do que você está falando. Porque se houver uma perícia, o perito for lá fazer a quantificação, o resultado da medição do perito tem que ser idêntico à sua conclusão. Se você concluiu que não é insalubre e nem citou no teu laudo, se for um perito lá medir, tem que bater com o teu resultado. Então, assim, eu, Thiago, eu gosto de me respaldar mais. Então, eu, Thiago, eu gosto de avaliar cloro pra trabalhadores expostos à água sanitária. Eu sei que tem muita gente que não reconhece, que não avalia, que recomenda não avaliar cloro pra expostos à água sanitária, porque o resultado tende a dar muito baixo. E eu concordo plenamente. Todas as medições que eu já fiz, deu abaixo, tá? Mas pra me dar uma garantia maior, um respaldo maior pro meu cliente, pra falar pra ele, pode ficar tranquilo, porque não é insalubre ou não é especial, uma avaliação quantitativa vai me dar uma base bem legal pra isso. Se você, não, Thiago, não quero gastar o dinheiro do meu cliente, não quero quantificar, não vou fazer a quantificação, tudo bem, mas lembra o seguinte, em uma perícia, o resultado da avaliação do perito tem que bater com a sua. Se ele avaliou quantitativamente e você avaliou qualitativamente, o resultado da medição quantitativa tem que bater com a tua qualitativa. Se você tem base pra isso, beleza. Se você não tem, a minha recomendação é faça a quantificação. Pra quê? Pra ter um respaldo maior. Pra você ter menos dor de cabeça, tá? Então, para o cloro ser insalubre, tem que medir. Não tem boca. Não existe avaliação qualitativa pra cloro, tá? Pra insalubridade, não. E pra aposentadoria especial também, não. Se o trabalhador tá exposto a cloro, tá? Ele pode ir à aposentadoria especial, só que tem que ultrapassar os limites de tolerância do anexo 11, pra ser especial com a exposição permanente. Ok? Então, Ah, Thiago, eu não reconheço cloro, porque pra mim só vai ter liberação de gás cloro se misturar água sanitária com ácido. Então, beleza. Então, nem cita no teu laudo a presença do cloro. Se você citar no seu laudo a presença do cloro, você deve, sim, quantificar. Porque não temos avaliação qualitativa pra cloro no anexo 11 da MR15 e nem na aposentadoria especial no Decreto 3048. Ok? E pra gente finalizar o nosso vídeo, que já tá bem longo, já, tá? Exposição à água sanitária pode, sim, gerar insalubridade e aposentadoria especial, Porém, é muito improvável, pessoal. Por que que é muito improvável? Porque cloro, a medição de cloro tende a não dar nada. Tá? Então, dificilmente você vai pegar uma exposição que o trabalhador tá exposto à água sanitária e que o resultado de cloro é acima do limite de tolerância. É muito improvável, tá? A maioria das águas sanitárias não tem hidróxido de sódio. Muitas têm, mas a maioria não tem hidróxido de sódio. Então, o que que acontece? As que não têm hidróxido de sódio, normalmente, não vão identificar corrosão à pele. Vão identificar apenas irritação. Lembrando, se for irritante, não é corrosivo. Se não é corrosivo, não é um álcool cáustico. E se você chegou no cliente e identificou que é corrosivo, que tem hidróxido, que é corrosivo à pele, tá lá a física identificando corrosão à pele, orienta o teu cliente a trocar de marca, cara. Compre uma marca que a física não reconhece a corrosão. Tá? Compre uma marca que a física não reconhece a corrosão. É apenas um irritante. Sendo irritante, não é insalubre. Ok? Lembrando, para ser um álcool cáustico, deve ser um metal alcalino, um metal alcalino terroso, e deve ser um cáustico. Deve ser corrosivo. Se for irritante, não é corrosivo. Ok? Então, pode... A exposição à água sanitária pode ser insalubre ou especial? Pode. Mas é muito improvável que isso aconteça. A maioria das análises que eu fiz e que você possivelmente vai fazer, não vai dar enquadramento à insalubridade. Porém, pode ter sim casos em que haja enquadramento. Por isso, cada caso é um caso. Atenção aos agentes químicos e análise que deve ser feita em cada um deles. Vocês viram que eu destrinchei, né, pessoal? Vocês viram que eu destrinchei para vocês aqui todos os agentes químicos que eu identifiquei aqui em três FISPICs diferentes. E eu falei um enquadramento em cada um deles. É desse jeito que você tem que fazer nos seus laudos. Não existe nome do agente químico, água sanitária. Não, água sanitária não é nome do agente. Você tem que listar qual é o nome dos agentes presentes na FISPIC. Você tem que identificar individualmente e fazer o enquadramento individualmente, tá bom? Se for caracterizada a eficácia dos EPIs, não haverá enquadramento aposentador especial nem em insalubridade. Lembrando que somente entregar um EPI não é eficácia de EPI. Somente registrar a entrega ou treinar o trabalhador não garante a eficácia. Para garantir a eficácia do EPI, a empresa tem que atender por completo o item 6.5.1 da NR6. Somente assim será caracterizado como eficaz o EPI, ok? E para aposentadoria especial, além do risco estar presente no anexo 4 do decreto 3048, esse risco deve ser nocivo à saúde. Ou seja, ele tem que ultrapassar o limite de tolerância, ou estar no anexo 13 ou identificar de forma qualitativa, com base nas vias de exposição do trabalhador e com uma exposição permanente. Se a exposição do trabalhador não é permanente, não haverá enquadramento. A aposentadoria especial. Tiago, me ajudou, mas também me deu medo. Eu preciso me capacitar mais sobre laudos e insalubridade e aposentadoria especial. E eu quero encerrar esse vídeo fazendo um convite para você. Se você viu a necessidade de se capacitar na elaboração de LTCAT, laudo de insalubridade, periculosidade, eu quero te convidar para o meu curso de elaboração de LTCAT-LIP. Nesse curso, você já ganha como brinde o curso de higiene ocupacional também. Só o curso de higiene ocupacional tem em média de 50 horas de aulas gravadas. O curso de elaboração de LTCAT-LIP tem mais 25 horas de aulas gravadas. De aulas gravadas, gente, não é? São de aulas gravadas com muito conteúdo para vocês. Fora os bônus, somando todas as aulas que tem lá, dão quase 200 horas de aulas gravadas. Com o curso e os bônus que a gente vem entregando para vocês também. Ou seja, tem muito, mas muito conteúdo relevante para vocês. Uma outra característica do curso de LTCAT-LIP, que ele vem tudo separadinho. Por exemplo, você quer estudar aula de álcool escáutico. Você vai lá, você já tem uma aula só de álcool escáutico. Quero estudar aula de óleos e graxas e óleo mineral. Óleo mineral e óleo queimado. Tem aula lá de óleo mineral, aula de óleo queimado. Eu quero estudar aula de hidrocarbonetos. Tem lá. Tem aula de benzeno. Tem lá. Tem aula de umidade. Tem lá. Tem aula de... Ou seja, para cada um dos... Para cada anexo da NR15. Cada anexo da NR16 e o anexo 4 do decreto hidrocorretor tem aulas separadinhas para vocês. Então você não precisa assistir todo o curso. Você pode ir só naquelas aulas que você mais precisa, que vai te direcionar e vai te ajudar. Ok? Quer mais informação? Entre em contato com esse número do WhatsApp aqui. Nesse QR Code também você vai ser direcionado ao link do WhatsApp. Você vai falar com a minha equipe comercial. Eles vão passar todas as informações que você queira sobre os cursos. Ok? No mais, pessoal, muito. Mas muito obrigado mesmo pela presença, pela participação de todos vocês. Eu sei que esse vídeo será um pouco mais longo, mas esse aqui é um vídeo que eu tenho certeza. Vocês não acharam nenhum outro vídeo que traga tanta informação para vocês aqui como que deve ser feita uma análise de insalubridade aposentadora especial para a água sanitária. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Vou deixar a sugestão de vídeos. Vai ter aqui no ladinho sugestão de vídeos para vocês também. Beleza? Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.